Sérgio, Fernando Rústio. Obrigado, presidente. Quero saudar a todos na pessoa do presidente Marco Peixoto. Reiterar as palavras que eu proferia durante a sessão do pleano, uma homenagem da PGE, da Procuradoria de Estado, a todos os membros, servidores, colaboradores do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, pela excelência dos trabalhos que realizam em prol do Estado do Rio Grande do Sul, do controle externo, da consolidação do Estado Democrático de Direito e dizer também que nesse momento que nós atravessamos de tragédia aqui no Rio Grande do Sul, que as instituições souberam dar as mãos mais uma vez, se unir, PGE, PCE e muitas outras, exerceram um trabalho super importante de solidariedade e de auxílio ao próximo. E, então, eu digo também que é uma honra para mim representar a Procuradoria de Estado perante essa Corte de Contas. TCE e PGE sempre foram instituições co-irmãs. Muitos vieram da PGE para o TCE, muitos foram do TCE para a PGE e nós temos realmente uma simbiose muito grande. É uma honra compartilhar esse momento com vocês, parabéns a todos e que venham os próximos anos, principalmente os 90 festivos, como estão anunciando. E aqui estamos em festa também, mais Petit Comité, mas o carinho permeia esse momento, sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Obrigada.